Aqui está, como vocês podem ver, a cachorrinha, ela está comendo ali no pote, ó, tá vendo? E os cachorrinhos, estão todos ali, ó. São cinco cachorrinhos, gente. Ei, cachorrinha, olá, estão agarrados na teta dela, ali, enquanto ela come, coitada. Você não morre de fome, né? E aqui é o Matagal. Olha só o estado onde ele larga os bichos. Aqui deve ter até cobra, escorpião, sei lá o que. Está aqui, ó, Matagal. E a cachorrinha aqui embaixo e eu aqui em cima tentando, pelo menos, dar comida para esse bichinho. Ela está brava, que ela não quer dar do que eu estou comando também, ó. Comeu tudo, está morrendo de fome. E os pichos que estão ali, ó. 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 Obrigado.